Música Alô malta, no vídeo de hoje vou testar com vocês vários produtos novos de maquilhagem em sólhos de cabelo, muitos deles eu mostrei no último vídeo de prendas de aniversário portanto são coisas novas que eu queria testar em primeira mão com vocês portanto vocês vão fazer aqui um arranjo de comigo com várias coisas novas hoje vou almoçar fora e passear, portanto este é o look que eu vou utilizar e acho que resultou muito bem portanto bora lá começar vamos então começar a fazer a make-up e eu vou começar por utilizar estas patches aqui de olhos elas são de uma marca que se chama Puka Pure & Care foi a minha amiga que me deu, não faço ideia onde é que ela arranjou por acaso mas tinha ali para testar, então vou testar hoje, já que estamos a testar vários produtos novos como eu quero fazer hoje primeiro os olhos, uau que bonitas vou então meter estas patches que depois ajudam também aqui um bocadinho a delimitar até onde é que vai a sombra eu tenho o cabelo super frisado só que nós a seguir já vamos testar um um babyliss novo que eu tenho portanto, por se é que ele ainda não está bem finalizado eu já sequei o cabelo com um secador que eu também vos mostrei no vídeo de prendas de aniversário que foi este aqui que eu tenho amado de utilizar só que não finalizei ou seja, só sequei e acabei por esticar e dar este jeitinho que escudam volume mas ainda não finalizei portanto, agora que já estou com as patches vamos então testar esta baby que é a paleta da Natasha Benona I Need A Need Palette é assim, de todas as coisas que eu vou testar mas pela primeira vez esta paleta é que eu estou mais entusiasmada porque ela é tão linda e como eu não sei se esta paleta em específico tem muito fallout ou não eu quero fazer os olhos pela primeira vez pela primeira vez não com o primeiro passo desta maquilhagem ela é assim lindona tem montes tons neutros e ela vem gravada com o meu nome ninguém me pediu para gravar acho que ficou muito, muito fofo e sei que tons vou usar quero usar todos só que antes eu não quero colocar sombras diretamente na pele por isso vou utilizar como base este retorno de olhares aqui que eu também vos mostrei é novo eu já conheço a fórmula ou pelo menos conheci a fórmula antiga esta acredito que não me tenham dado muita fórmula eu gostava muito deste retorno de olhares quando utilizava mas honestamente já nem me lembro muito bem exatamente como é que ele funciona ou seja, eu sei que eu gostava porque eu utilizava muito e sei que gostava do efeito mas não me lembro exatamente do acabamento e tudo mais acertei na cor está bem clarinha só que eu já perdi quase todo o bronço portanto é normal os patches é que estão a cair um bocadinho tem que ir ajeitando como eu já tinha feito o skin care eu acho que elas estão a deslizar no meu skin care mas enfim vamos ajeitando vou utilizar mesmo o spray que vem na paleta para fazer a minha maquilhagem porque consigo ver melhor because I'm pitosga e estou sem óculos porque não consigo fazer maquilhagem com óculos não é verdade? então vou começar por utilizar este tom aqui que é o WIT que é assim um rosinha velho vou utilizar então como cor de transição malta, está-me a fazer muita confusão eu estar com o cabelo solto e estou desprezado portanto eu vou buscar uma bola malta, vamos só ignorar o meu cabelo ok? primeira impressão desta sombra super pigmentada pouco fallout honestamente acho que não precisava ter feito as sombras em primeiro lugar mas com sombras novas mais vou a prevenir do que melhor não é verdade? vou usar um pincel que ele não é novo, novo, novo só que quer dizer ele é novo só que eu já comprei há algum tempo que é este pincel aqui da Essence da coleção do Rei Leão que eu comprei algumas coisas dessa coleção porque eu amou o Rei Leão adoro esse filme e então tinha comprado este pincel só que eu estava com dó de utilizar porque ele é tão bonito ele tem aqui assim bem abaixo é todo dourado é muito bonito e é assim um pincel transformado mais angular só que eu vou ter que utilizar algum dia porque ele é muito bonitinho mas eu comprei-o para utilizar portanto agora vou utilizar um rosa um bocadinho mais escuro que é este aqui que se chama Vogue para aprofundar um bocadinho o côncavo e esta sombra vou só assim concentrar mais no cantinho externo do olho muito suave também este pincel já o podia ter utilizado há mais tempo honestamente sinto que estas sombras esfumam super bem e ficam super bem umas com as outras eu já tinha uma paleta pequenina da Natasha Denona só que tem assim tons mais quentes esta tem assim uns tons mais frios e mais rosados eu gosto muito da que tenho pequenina só que tem poucas cores uso assim mais looks básicos para o dia a dia e eu assim com looks mais elaborados gosto de utilizar assim paletas maiores com mais cores e mais opções e eu acho preciso mesmo que este look fique bom porque eu e o João fizemos 4 anos de namoro esta semana e não festejámos durante a semana quer dizer festejámos mas algo mais tranquilo e então agora hoje no fim de semana vamos vamos lá fora passear agora como cor principal quero usar tantas tenho aqui uma que se chama Delilah que é assim mais acinzentada mas é linda super amor vou usar esta depois tenho esta que se chama Shin que é assim mais rosinha clara e depois tenho esta que é a minha que é um rosa claro bebé só que eu acho que já estou a ficar com tons bastante rosados e o meu look de roupa de hoje vai ser assim bem autonal então eu acho que vou para a cor de Delilah e vou utilizar mesmo com o dedo este tom aqui bonitinho ok agora como eu quero utilizar mais tons desta paleta vou utilizar este tom aqui bem clarinho que é o Shin e vou utilizar como sombra para iluminar o cantinho interno e também aqui por baixo da sobrancelha agora já sabem que eu amo fazer uma liner com sombra esta paleta não tem uma sombra preta mas tem esta aqui que se chama ai que eu ia deixar que isto cair que se chama Silhouette que é assim um castanho super escuro quase preto portanto eu vou utilizar esta sombra para fazer o meu eyeliner com sombra malta malta paleta na taxa de nona sem dúvida um 10 de 10 gosto muito não precisava ter feito as sombras em primeiro porque elas nem têm assim muito fallout super pigmentadas super fácil de trabalhar são realmente assim amo amei vou tirar as patches aliás já tirei as patches porque elas estão sempre a cair então são bastante confortáveis mas estão a ser um bocadinho chatinhas sempre a cair agora antes da máscara de pestanas porque não tenho nenhuma nova vou fazer as sobrancelhas e vou utilizar este Revolution Soap Brow para fazer aquele efeito das sobrancelhas laminadas já testei de fazer este género de maquilhagem de sobrancelhas uma vez e até nem correu assim tão mal portanto vamos lá ver como é que resulta com este produto isto vem assim com o pincel portanto vou utilizar mesmo o pincel que vem com o produto eu acho que é suposto raspar isto aqui este pincel é um pouquinho precário não é? mas este produto também é muito barato sim eu sinto que isto funciona um bocadinho como um gel e sinto que está a fixar as sobrancelhas mas este é aquele tipo de produto que um bocado mais a longo prazo é que eu consigo perceber se realmente resulta ou não pentear penteou pentear penteou ok agora como eu tenho algumas falhas nas minhas sobrancelhas isto não chega para conseguir ficar com um resultado na minha opinião minimamente razoável e bonito portanto vou preencher com o meu pauzinho de sempre que é o Brow Artist da L'Oreal que tem assim um subtum que eu adoro e resulta muito bem com as minhas sobrancelhas tá e com um vestido adito uma áscara de pestanas não é nenhuma nova esta aqui que eu adoro que é a L'Ege Clash da Yves Saint Laurent agora vou utilizar algo que não sendo totalmente novo é relativamente recente na minha coleção de maquilhagem que é esta base CC Cream da It Cosmetics e estas botas aqui que é um serum bronzeador da Freshly Cosmetics que é o Sunrise Radiance então eu gosto de fazer uma misturinha dos dois e utilizo no rosto e acho que fica muito bonito e muito natural e estas botas eu tenho amado utilizar agora nesta fase pós-verão porque dá assim um tonzinho super natural super bonito e bronzeado à pele sem ficar machado de todo e este CC Cream eu até partilhei na altura quando comprei umas first impressions no Instagram e eu gostei muito logo inicialmente o resultado e continuo a gostar muito fica assim bem natural bem a minha pele mas melhor vamos então agora para o corretor que vou utilizar o que eu utilizei já como base para as sombras que é o Conceal Undefine da Makeup Revolution que como eu vos tinha dito já tinha utilizado este corretor de olheiras realmente eu adoro o acabamento ele não tem um acabamento muito brilhante ou seja ele é assim mais mate mas tem uma cobertura ótima e eu sinto que as cores dele resultam super bem estou a ver acho que faz um match mesmo perfeito com o tom do pele e disfarça bem as olheiras que é algo que eu sempre tive e tenho bastante para além disso também é muito fácil de espalhar realmente nós às vezes deixamos de utilizar produtos que adoramos para experimentar outros mas realmente assim quando um produto é bom ele é bom será sempre bom tá e agora antes de passar para o pó como eu tenho aqui um blush líquido para utilizar que foi este que eu vos mostrei então no vídeo de prendas natal que é o blush líquido de Rare Beauty e na cor Happy eu tenho a cor também Hope que é um bocadinho mais rosa velho este aqui é assim um rosa bem Barbie não posso colocar muito porque eu já conheço a fórmula então eles são super pigmentados mesmo assim se calhar só devia ter metido um pontinho mas vamos ver como resulta e vou colocar assim também um restinho aqui na cana do nariz que eu amo este efeito assim sun kissed eu disse coloquei um pouco de mais mas não faz mal agora venho aqui com o pincel que utilizei para espalhar a base e dou uma esfumadela aqui no blush tá também não vou esfumar muito mais agora parece que está demasiado só que depois quando eu colocar o pó o bronzer e tudo mais ele depois também vai um bocado perder este protagonismo portanto eu vou deixar assim agora tenho duas coisas diferentes para testar a nível de pós tenho este esta esponjinha que é para colocar aqui assim o pó e ficar bem compactado e tenho este pó aqui que é o pó de beijos powder pale my natural healthy glow sheer powder que são para utilizar com coisas diferentes eu não consigo utilizar esta esponjinha com este tipo de pó que eu tenho aqui este pó aqui da chanel é um pó compacto quão bonita esta embalagem é sério mas pronto esta esponjinha é para utilizar com um pó solto e isto é um pó compacto portanto eu vou utilizar o pó compacto assim fora da zona das olheiras e vou utilizar este pó aqui solto da W7 que ele é relativamente recente também na minha coleção de maquiagem eu tenho amado utilizar e então vou utilizar este aqui para a zona das olheiras e vou colocar o da chanel no resto do rosto malta é assim eu tenho visto esta esponjinha por todo lá no TikTok meu Deus estes cabelos estão muito entusiasmadas para utilizar esta esponjinha quer dizer eu não tenho visto esta em especifico mas umas parecidas então vou colocar aqui assim um bocadinho de pó na tampa ops este cara é demasiado pó vou tentar tirar só um bocadinho disto e colocar então aqui muito suave muito fácil de aplicar e bastante prático honestamente para fazer isto é preferível fazer com uma esponjinha como esta do que com a Beauty Blender que é o que eu normalmente faço portanto honestamente acho que isto vai me dar mesmo muito jeito pronto vou deixar assim um bocadinho a fazer baking tentaram fazer aqui uma asneira total com este pó a mais que ficou e agora vamos então utilizar o da Chanel nossa eu até tenho medo de utilizar de tão bonito que é este pó aqui da Chanel estou mesmo a utilizar pela primeira vez humm que cheirinho maravilhoso então primeiras impressões super fininho muito natural mesmo parece que sinto que é de pele que sabem faz aquele efeito de pele dá só assim uma mattificada muito suave e estou a gostar muito vamos ver depois como é que resulta ao longo do dia este pó aqui da nossa este cheiro a sério ai cheiro a rica malta isto cheiro a rica que bom este pó aqui sinto que está a oxidar portanto vou tirá-lo já uau mas olhem gostei do efeito mattifica aqui bem esta zona disfarça imenso as olheiras não sei se conseguem ter bem o som e do efeito na câmera mas pessoalmente está bem natural este blush aqui da Rare Beauty é que entretanto está lá está como eu disse ele desapareceu um pouco vou só dar aqui um toquinho com o restinho que ficou no pincel só para não perdermos aquilo rosinha das bechechas não é verdade? só assim um toquinho mesmo vou então só finalizar agora o rosto muito rapidamente com o brosher da Fenty Beauty e com este iluminador da Dior que eu amo já tenho há muito tempo agora vamos finalizar a maquilhagem com os lábios e depois vou utilizar setting spray vou utilizar como lápis este aqui que é novo que é novo na minha coleção que é o Wet n Wild Lip Liner este é na cor Relo eu comprei dois este aqui mais escuro e este mais claro vou utilizar o mais clarinho que eu acho que neste look assim mais rosinha fica melhor um batom mais clarinho ai nossa este lip liner é tão grande olhem lá comparado com a minha cara é do tamanho da minha cara nunca vi um lip liner tão grande malta este lip liner é muito bom a fórmula é super suave muito fácil de usar não é aqueles lip liners super duros sabe então olhem acho que vou querer todas as cores ainda por cima acho que eles são bem baratos eu não lembro do preço mas lembro-me que foram baratos este tom do atom é que eu não sei se está a resultar muito bem com as sombras portanto eu vou utilizar aqui um subtom assim um bocadinho mais frio que eu acho que vai clearar melhor e vou utilizar um pouco de azul por cima também e por último vou utilizar este fixador aqui que eu tenho há pouco tempo mas já tenho utilizado e gosto muito que ele é o Art Deco 3 in 1 Makeup Fixing Spray fixa super bem a maquilhagem tem um cheirinho incrível e maquilhagem feita vamos agora para o cabelo então como eu vos tinha dito já sequei o cabelo com esta escova que eu vos mostrei no vídeo ela é muito fácil de utilizar eu acho que ela é bastante prática porque ela pode ser utilizada com o cabelo molhado portanto ajuda a poupar um bocadinho de tempo ela faz assim esta finalização do cabelo mais volumoso ela não fica assim fica um bocadinho frisada honestamente já utiliza algumas vezes e ele fica frisado ou seja não é a mesma coisa que utilizar uma placa alisadora mas eu gosto muito do efeito honestamente hoje também fiz assim um bocadinho mais à pressa portanto no outro dia fiz com um bocadinho mais calma e ficou um bocadinho menos frisado mas eu tenho gostado muito de a utilizar e agora tenho aqui para testar e esta vou testar mesmo pela primeira vez por acaso convém testar à zap porque está quase a fazer 15 dias desde que eu a comprei e se não funcionar hoje já não posso trocar que é esta placa aqui não é placa é um curling iron da Babyliss que ele é assim mais fininho portanto vai fazer um caracol mais estruturado portanto bora lá testar pela primeira vez ainda está com plásticos e tudo e tudo e Então, já fiz os caracóis por todo o cabelo. Estão a ver, fica estes caracóis mais definidos. O objetivo não é ficar assim, o resultado assim não está bom, não é verdade. Só que agora venho com o meu óleo, já deixei o cabelo esfriar um bocadinho. E vamos então agora desfazer os caracóis para ficarem assim, ondas. E eu há bocado estava a reclamar da escova do cabelo frisado, mas eu acho que é mesmo o meu cabelo hoje que está um bocado especialmente frisado. Deve ser do tempo, está assim uma mudança de tempo esquisita. Uh, assim já gosto bastante. E lá está, se a minha tireoia estiver correta, estes caracóis vão durar bem mais ao longo do dia do que aqueles caracóis assim um bocado mais desfeitos, sabem? Que são lindos, só que depois não duram nada. E eu já tenho um Babyliss que faz esse tipo de caracóis. Fica lindo na altura, mas depois ao longo do dia o cabelo fica praticamente liso. E malta, aqui temos o look final de make-up e cabelo. Acho que ficou muito giro, dei só aqui um jeitinho na raiz com a minha placa de alisar, só porque estava com muito fris e volume. E assim um bocadinho, enfim, com vida própria. Acho que o resultado final ficou muito giro, acho que estes caracóis vão durar bem mais tempo do que aqueles mais desfeitos. Para finalizar, vou só colocar um bocadinho de perfume. Vou utilizar este que é o meu mais recente perfume, que é o Chanel Chance Ouvresche, que tem assim um cheirinho de vinale. Ele é assim de fresco, mas tem um toque de doce, não sabem explicar. Maravilhoso. E foi tudo para o vídeo, espero muito que tenham gostado. É assim, eu acho que hoje gostei de praticamente tudo, não ovo assinado e que eu dissesse que não era bobo o suficiente ou que não gostei. Portanto, acho que este vídeo foi um sucesso e todas as coisas que eu tenho aqui novas na minha coleção de maquilhagem e também de acessórios de cabelo, acho que vão ser muito utilizados. Portanto, espero muito que tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo deixem gosto, deixem lá em baixo no comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau.